Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Ave Bídea Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers. Seja o nosso parceiro. Link na descrição. Fala meus putos, o que tá falando pra vocês, SMS e amigos, voltando agora a carinha do Blood, fucking baby, bitch, mano. Um pac, um pac, um pac, um pac, um boorne. Tô com meu filho Carlos e meu filho Cristiano, os dois apoiadores imundos, podem falar amigos. Fala aí, Carlos. E aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Porra, amigo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem antes de começar a jogatina? Deixa eu mandar o pau no cu da galera nervosa, amigo. Mandar o pau no cu do... do Caio Gay. Pra deixar de ser fim de raparigues e cuzones, jogar CS com o agente, é pedido Radamantes Neto. Ele fez a mensagem de 29 de março. Esse vídeo vai lá quando, véi? Vai lá sexta-feira. Eu vou colocar sexta-feira, vou colocar quatro vídeos lá, porque o bagulho é doido pra caralho, véi. Foda-se. E aí, você mandou o pau no cu da galera nervosa, mega... Ou bota sábado? Diga aí. Rapaz, você tem vídeo, hein? Tem, tem. Tem vídeo. Você tá ligado que você tem aqueles do Far Cry lá, que você tem que colocar muitos aí daí. Então foda-se. Vamos embora. Então, manda o pau no cu do meu amigo... Opa, cadê aqui? Oxi. Que porra é essa aqui? Eu acabei de ajustar os salves e não foi. Que porra é essa? Eu fico puto com um negócio desse. Cadê aqui? Então, manda o pau no cu do Lucas Higgi, vulgo o pica-pau. Manda o pau no cu do Elton, do Cartório, o maior comedor de rolo do Graciliano Ramos. Eita, porra, amigo. Manda o pau no cu do... Deixa eu ver aqui, amigo do Professor Gleidson. Aquele viado que bota pra arrombar nas provas a pedido do Alex Araújo. Manda o pau no cu do João. Então, corno do Pantanal, aquele... Aquele salva que gosta de pegar a sucurida, a cabeça roxa, a pedido do Alexander, o monopólico do Luan. E o monopólico do Flávio Santos, a pedido do próprio Luan, pra ele deixar de ser viado. Amigo, uma pergunta, comecei a namorar a minha cunhada... Comecei a namorar, e minha cunhada me deu muito mole e acabei pegando. Estava com as duas, só que a mãe dela descobriu e ameaçou que só não conta se eu pegar ela também. Eita, capô, isso aqui é uma novela, velho. Eita, cara, desgraça. Mandar o pau no cu pra minha irmã Eliane, que viu o seu vídeo do Resident Evil 7 e teve um pesadelo, a pedido do Supremo Lorde do Universo, o Alisson. E mandar o pau no cu também do Lucas Macedo, que diz ser bonito, mas só pega canhão de Segunda Guerra, esse mundo do caralho, pedido do Leo Aragão. Então, pau no cu dessa galera, duro aí com força, amigo. Let's go. Então, vamos ver se três pessoas vão dar jeito logo aqui, que eu quero adiantar essa porta desse Bloodborne, pra gente invocar aí outras coisas, e outras paradas, e outros horizontes, e outros Malbabers. Então, segura aí, deixa eu só vir pra cá. Você combinou com os bichos? Você combinou com os bichos? Não adianta, né? Não combinei, não. O Terri tá chorando lá fora, véi. Só não bota ele dentro do quarto, por causa dos fios aqui, pô. Capaz de ele querer morder, querer bagunçar, plantar peste, cachorro novo é foda, véi. Ah, mas você tá gostando do bichinho ainda, tá? Vamos falar a verdade. É foda, né, amigo? Você tá ligado, né? Só não vai dar uma de PD também, né? Brincar de caderno. Não, a brincadeira do PD é mamar bicho, aí não tem quanto de sangue, né? Carlos, você tá ligado, né, Carlos? Aqui é como se fosse uma quadra poliesportiva, viu? Vamos morrer, já. É, já deu ruim aqui pra mim, viu? Os caras já... O cara já chegou botando o golpe do avestruz. Uxi! E já foi, já. Parabéns aí, Carlos. Já foi, já. Tamo junto. Carlos, se você veio pra cá pra atrapalhar, amigo, era só falar pra... Não, pô, não tô afim de jogar, não. Tô tentando dar um perna aqui, mas tá difícil esses bichos aqui. Eu já... Já dei uma pancada aqui no bicho já, véi. Que nem saber. Aqueles que eu falei, pô. Deixa... Deixa os caras dar o vacilo. E dá um furo a bucho, véi. Acabou, morri também. Carlos, véi, Carlos, concentra aí, pô. Concentra aí no bagulho, na moral. Beleza. Pra gente matar. Você já viu um... Um lugar, Cristiano, que o ponto turístico é uma quadra poliesportiva, véi? Como é que é o negócio aí? Repete a... A façanha que você falou aí. Não tem de pônio, mano. O estado brasileiro, que o ponto turístico é uma quadra poliesportiva... Não. Você viajaria... Você viajaria, sei lá... Uns 3 mil quilômetros pra poder frequentar uma quadra poliesportiva? Não, porque eu não vou muito em quadra, então não dá pra falar alguma coisa dessa aí pra mim. É, só pra ter certeza mesmo. Então, sua cidade tá fudida, viu, Carlos? Teresina tá fudida. Pra caralho. Pô, louco, por quê? Por que não tem a quadra lá, cara? É, ele falou que tem a quadra e calou, porra. Quem é que vai, porra, tá querendo jogar bola, com calo na quadra? Pode tocar o sininho já, viu? Rapaz, é mais calor, tá fazendo o Brasil inteiro, não tem jeito. É claro que aí sai um pouco forte, estrapona um pouco. Mas aqui não fica muito longe, não? Interior de São Paulo ainda? É, amigo. Fica longe pra caralho. Agora, Carlos, eu não entendi por que você... Quando você tá gravando, você fica bem acanhadinho, você fica com vergonha de falar, você não quer conversar com a gente, você tá com medo, velho. Não, eu tô normal, porra. Não, você não é assim, não. Você é todo espivitado, pega no pau dos caras, que não sei o quê. Agora aqui você fica todo acanhado, que porra é essa? Você que tá botando pressão nele, né, Aurélio? Não, não tô botando pressão em ninguém. Aí ia ser o passado, pô. Brincadeira. Já toquei o sininho já ou o seu zão roubado? Já toquei faz tempo, já. Toquei também, pô. É só questão do jogo. Já chegou a jogar o Far Cry, Carlos? O 5, não. É, já pega o estado do Picham que ele tá viciado no jogo também. Tô, tô. Tô indo, nego. Tô indo, nego. Tô só esperando a hora da live pra poder começar a jogar essa porra, né, mano? Meu jogo tá bom pra caralho, vai se fuder, velho. Você cortou mesmo, né? Eu percebia que você gostou pra caralho do jogo. Pô, eu gostei, pô. O tempo passa, velho. Fora aquelas... As partes que você tem que tá andando pra caralho de um lado pro outro de 4 mil km. 4 mil... É. 4 km de distância, o bagulho. E você habilita também o Fast Travel, entendeu? Você dá uma viagem rápida pra tu aprender. Porra, aí é bom, velho. Porque você consegue dar o Travel de Ponce. Isso, viagem rápida. Faz viagem rápida. Antes de chegar no local, acho que não dá nada, pô. De resistência pra resistência? Como é que é? Falou os dois ao mesmo tempo aí. De resistência pra resistência, não. Não é bem. Eu acho que tem uns pontos mesmo que habilita em cada... É, isso. Também tem isso aí também. Só que também tem uns pontos que eu não dá pra identificar, entendeu? Tem umas paradas lá que você pega alguns veículos pra você fazer que nem... É... Vai de um ponto até um ponto pra você ganhar alguns atributos. Ali também habilita um Fast Travel. É, essas coisinhas básicas que tem no jogo. Ah, entendi. Então vamos embora. Tá, aí é bom, pô. Cuidado aí com o bicho aí, velho. Esse bicho aqui, quando pega uma boa. É, eu tô no ritiquinho dessa desgraça aí, velho. Arrombado aí, passou. Passou ligeiro, eu nem vi. Rapaz, na moral mesmo, essas falhas vivas, eu pensei que ela ia estar mais tranquila com a galera aqui, velho. Bicho, é o seguinte, velho. Usa uma espada grande aqui. E dá só o R2, pô. Se afasta e dá só o R2. Eu vi, tava fazendo isso aí mesmo. Só que eu tava tentando usar o... Uma dica de um amigo lá que tava mandando os comentários lá pra usar o da operol. Que eu nem sabia que dá pra operol, né, tá, porcaria? Não, também não sabia não, mas... É, agora eu acertei ainda. O foda é o cara errar e ir tomar no cu, né, velho? Não, eu tô atirando meio de longe, né. Quando eu vejo... O balançar dos braços aqui, já... Já paro, já. É, deu errado aqui. Deu um tiro, mas tomei no cu. O cara chegou aqui, é, o... Like a folião, amigo. Like a folião. Esse bicho tá de sacanagem, velho. Sacanagem é pouco, meu irmão. O bicho tá magoando pra caralho mesmo, velho. Ufa, ainda bem que essa magia não matou na hora. Ah, não, velho. Eu matei o cara. Fudeu, fudeu, o... Ô, carlo, velho, o que é que tu tá fazendo aqui? Vou morrer, ó. Tô fando mais, pô. Capul, o bicho tá chegando, tá me seguindo essa porra aí desse freno, velho. Opa! Ah, não pegou. Que mentira. Acertei o pern do bicho mesmo. Vem. Não, não vem, não. Mentir, minto. Já foi. Matei um aqui. Arrombei um aqui. Carlo, obrigado aí por deixar o boy, mas... Com a HP maior eu vou precisar disso, não. É o desafio do vídeo, pô. Opa! Ai! É, não tá acertando, não. Tô tranquilo aqui, tô tranquilo aqui. Só tô perdendo HP pra caralho. Matei mais um aqui. Vou dar um pouco mais de... Matei outro. O Scar ficou meio puto que eu não tava focado. Ai, quanto eu não tapa aqui? Opa! Agora... Rapaz, não acertou o pior dessa vez. Mas tá bom. Três pancadas fortes e o bicho... O bicho pede clemência. Vai morrer. Dá nada. Não vou mais tentar usar o meu pior porra nenhuma. Sai daí, amigo! Levei uma pancada! Boa bônica mesmo. Meu HP tá indo embora pra todo dia, viado. Ah, até que nós tava causando um bom dano mesmo. Eu tava dando em três aqui, cara. Não, pô. O foda é o carro que morre no começo, esse corno. Relaxa, rapaz. Ele tá pegando jeito também que nem a gente aqui ainda. Vai pegar esses bichos aí. Deixa eu pegar o... Não, tô... Tô lá de aqui. A pistolinha... Aqui, Evelyn. Acho que é Evelyn. Eu queria só que o Hit pegasse e ia ser do caralho, velho. Deixa eu voltar lá pro meu mundo, lá pra recuperar o... Ia ser uma... Ia ser uma doideira do caralho se o Hit pegasse, porra! Vai se fuder! Carlos, vamos fazer o seguinte, Carlos. Você tá ligado que é safe? O Carlos? Carlos. Não, não pode ter bugado. Sei, sei, sei. Sei o que eu sei. Não, porque ele tá com vergonha. Cara, você tá com vergonha, velho. Senta aqui no meu colo. Vamos conversar, vamos conversar. Let... Let... Let's talk, let's talk, amigo. Falou de pesquisa. Cortando. Deixa eu ver aqui. Sai de forte? Cara, eu... Tô de boa aqui. Já toquei o sino já, hein? Deixa eu só ajeitar um bagulho aqui, que eu pensei que tinha ajeitado isso, mas não... Não foi. É, amigo, você tá começando a... Você tá começando a acumular jogo de novo, hein? Não, velho. Mas o... O Hagane, a gente sabe que vai ter jogatina. Agora eu tenho que terminar o... O Hagane... Quem é que deu essa dica desse Hagane aí, cara? Cara, foi um bocado de gente, cara. Deu a dica do Hagane, velho. Eu tenho que terminar o Donkey Kong. Oi? O jogo é mesmo, velho. Não, é da hora, velho. Lembra... Lembra o Shinobi, velho. Lembra pra caralho o Shinobi. Shinobi. Shadow Dance. O Shadow Dance eu também tenho que jogar. É um Kuninja que tá com um cachorro, né, velho. Isso. E tem uns poder maroto, cara, no jogo. Cara, é da hora pro caramba. Eu tenho que jogar isso também. É... Eu tenho que terminar o... O Donkey Kong. Donkey Kong. Você tá... Tá faz tempo, hein, Viggo? Faz tempo, faz tempo. Faz tempo já tá, gente. Faz aniversário dessa porra, se brincar. Já fez, não fez, não? Deve ter... Deve ter feito, é. Terminar o Donkey Kong. Terminar o... O Angry Video Game Nerd. Rapaz. Aí eu vejo... Não, o fato é que aquele bicho dele não quer morrer, pô. Chega perto de matar o cara e o cara não morreu. Eu vi, cara. Aquilo lá tava rendendo, hein. Não sei como aquele controle ainda ficou... Resistiu aquele nossa mão aqui lá, hein. Rapaz, a vontade... Você chodiu do controle, hein, cara. A vontade de jogar na parede era tanta, velho. Você não tem noção, velho. O cara mandava ele transformar, ele não transformava e caía e não pulava, velho. Porra. Cadê o teu, Carlos? Aquele outro jogo que você começou, apesar que não tem... Falar que ainda tá em... Meta, filho, lá. Como é que é que ele tá? O The Dead Cells lá. Ah, o Dead Cells, ele não tá concluído ainda. Ou seja, toda vez que tem alguma atualização, algumas atualizações, eu já... Já faço um vídeo dele, tá ligado? Tanto é que eu tenho que fazer, porque já adicionaram coisa pra caralho, velho, no Dead Cells. O Dead Cells é um jogo indie que é sensacional, velho. A movimentação do personagem... Pô, achei interessante também, cara. Aquele jogo do caralho, velho. Nunca teve algo parecido com aquilo lá, não, cara. Ele vai sair pra console também, é o que a galera tava especulando. Mas, pô, aquele jogo é compra certa. É compra... Tipo, se você quando sair pra console, compra que você não vai se arrepender, velho. A única forma é que você avança e tem que voltar lá... É, morreu... Morreu a casa caiu, né? Ou seja, tudo deu, né? Ou zero duas vezes só, ou então, amigo. Você tinha começado o Final Fantasy XII e parou também, mas... Não, ele tá fazendo live só, velho. Aí eu fiz uma livezinha de carnaval. Queira pra zoeirar o esquema. Olha esse cara. Olha pra isso, velho. O cara me deu só a munhacada aqui de lado, pô. O Abana perde, filha da puta. Pô, eu tô com três aqui. Boa. Um já caiu. Disperso os bichos aí. Olha o... Olha o bichinho do Abana aqui. Filha da puta, velho. Caraca, mano. Errei, cara. Porra, 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 Carlos. Você tá baboná aqui daí, velho, que esse negócio. É as garras. Rapaz, foi hit kill mesmo, mano. Já foi. O bicho tá muito chato. Mas já fui. Ah, não, dois. Bosta. Rapaz, eu não acredito que... Rapaz, o cara... Filha da puta, velho. Eu peguei um esquema do cacete aqui. E o cara foi e jogou o raduco em mim, velho. Tomar no cu. Isso é escroto, velho. Pode deixar juntar pro cara disso. Não, pô. Eu tô conseguindo com um combo matar esses bichos, velho. O primeiro você dá o primeiro ataque forte. E finaliza com dois R2, tá ligado? Você... Ataque forte. Aí no próximo ataque forte do R2, ele dá uma pancada descendo. Aí o bicho cai. E quando ele cai, você consegue dar outro ataque forte. Só que sempre precisa carregar. Ele bate uma vez, depois ele levanta. Vai de cima pra baixo, né? Bate e derruba no chão, né? Isso. Isso. Aí o cara... Enquanto ele tá se levantando, você dá outro ataque, tá ligado? Aí você consegue matar o bicho, né? Mas pelo menos eu consigo. Três hits, velho. Três hits, velho. Tá carregado, não cado? É, o primeiro é carregado com a peste. Aham. Carlo. Oi. Quem foi que morreu primeiro? Quem foi que morreu primeiro? Agora não foi ele. Agora foi eu. Agora não teve ninguém. É foda. Eu queria culpar o cara do 3, velho. Pô, me cercaram. Você vê que o Nordeste não é um problema? O problema é o pessoal de São Paulo. Ainda bem. Isso aí. Esse povo só é. Eu não quero falar nada não, mas aqui corre também um sangue nordestino aqui. Minha mãe é cearense, cara. Cabeça chata, amigo. Na baixa? Só que ela teve sorte que ela fugiu cedo daí, né? É, aquele êxodo rural na baixa. Sem ninguém ver. Ela fugiu cedo. Perdeu o sotaque, cara. O que eu mais estranhei foi que ela perdeu totalmente o sotaque. Ela não tem sotaque nenhum. Se não, se não, se não, não vê muito tempo aqui. O cara perde mesmo. Sim, mãe. Eu tô falando. O que é estranho é que tem gente que, que nem eu, tem minhas tias meio que moram pra cá também. Cara, aí o sotaque tá lá. Não tem o que tirar. Mas o dela não, cara. Ela perdeu totalmente o dela. Até estranhei. Ela fugiu com quantos anos? 16. Ah, então. Passou tempo pra caramba, né? De boa. 16? Foi 15, sei lá. Porque ela não teve com 16, né? Amigo, tô achando que você foi o fruto proibido, velho. Ela fugiu, estilo romance, né? Que doideira da porra. Ô, louco. Ainda bem que o velho não tá mais aqui pra escutar. É, pra você ver, hein? Cadê, porra? Tô com o sino aí? Eu toquei essa desgraça aqui. Toquei porra de uma. Lembrou agora. Viado sujo. Rapaz, na moral, essas garras aí, tu tira quanto de dano com ela? É, peraí, deixa eu bater aqui no móvel. Eu quero que você morra, velho. Dá pra levar em referência com esses bichos aí? 290 no primeiro hit, mas o dano vai aumentando. É que tem o dano de fera, né? É, tem o efeito da pílula filtro ativo. No caso, ela é como se fosse uma pílula forever, né? Aham, a pílula de fera, se tu não tiver usado já. Tá usando também. Não, não dá. Não, não dá. Agarra ativo sozinho. Fica a parada aí pra ver a cara do personagem. Ele parece um lobisomem mesmo, né, velho? Ah, é a onda do Lawrence. Viagem da porra, que coisa mais fofa. Tá ligado? Aquele lobisomem de novela antiga, velho? Que é escroto pra caralho. Rapaz, lembrou agora aquele filme antigo lá do lobisomem americano. Americano em Londres, em Paris, né, velho? É uma coisa assim. Pô, aquele filme era massa pra caralho, velho. Pô, pior que... Ah, os filmes antigos são do caramba, rapaz. Tem uma série que passa na Netflix. Não, passa em outro canal, mas a Netflix pegou a primeira temporada. Não sei se você conhece Ashes vs Evil Dead. Não, não vi, não. Eu sei uma que a... Você nunca ouviu falar de Evil Dead. É do jogo, pô. Evil Dead eu já ouvi falar. Eu lembro que eu assisti uma série que era... Cara, ela não era boa e nem ruim. Era uma série que deixava você curioso, tá ligado? Era alguma coisa... Hemlock Grove, Hemwick Grove, alguma coisa assim, velho. Hum. Era uma cidade que algumas pessoas tinham... Era meio que lobisomem e tal, essas paradas aí. Aí era massa, velho. Eu parei de assistir, não sei porquê, velho. Mas eu comecei a assistir, tipo... Porra, essa série é meio ruinzinha. Mas tipo, vou acompanhar. Aí, tá ligado? Eu comecei a assistir, assisti, aí depois eu parei e foda-se. Que nem esse Evil Dead aí, cara. Ou os filmes antigos que é com o tal do... Bruce Campbell, cara. Cara, é do caramba, cara, esse ator aí, cara. Que ele fez o... Ele até faz participações especiais no filme do... Rapaz, o que aconteceu quando eu entendi? Ah, porra, velho. Eu não tava chegando ainda. Oxi. O que aconteceu que tinha morrido? Não, velho. Eu não tava chegando ainda. Eita, porra. Ah. Vai jogando aí. Então, esse filme, cara... São considerados filme trash, cara. Não sei se eu já ouviu falar quando passava na Band à tarde, o filme trash, cara. Peraí, o Carlos morreu também, não? Eu morri, porra. Aquele grito que tu deu, sei que tu tinha morrido. Não. Aí eu parei de bater. Porra, Carlos. Vai tomar no cun, velho. Puxi. Tu dá aquele grito me desviando. Não, porra, eu tava desviando. Porque o bicho bateu em minha primeira e... Ia bater a segunda e eu ia morrer, porra. Assim, conta pra mim, Cristiano. Então, eu tinha aquele filme trash que passava de tarde, cara. Rapaz, passava de tudo que era filme ruim, cara. Mas o filme trash, cara, daquele tempo, cara, você achava da hora pro cara... Por ele fez mesmo trash, aquele exagero de sangue... Acho que tripa caindo. Já toquei o sino, já, hein? O que eu gostava muito do Evil Dead é que ele misturava terror com comédia, cara. Porra, cara. Era do caralho, cara. Daí tem essa série que passa, que a Netflix pegou a primeira temporada. São 20 minutinhos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de cada episódio, cara. Cara, eu lembro de um filme de zumbi, velho. Eu era juvenil. O foda é que eu não lembro o nome dele, eu só lembro do filme. Que acho que era o Dia dos Mortos... Não, era... Era alguma coisa de Dia dos Mortos Vivos, velho. Tem Madrugada dos Mortos Vivos... Eu acho que era essa Madrugada dos Mortos Vivos, alguma coisa assim, pô. Era maneiro pra caralho. Não no shopping, não, né? Não, ali é Madrugada dos Mortos, aquele do shopping. Aquele do shopping é do caralho, velho. Aquele filme de zumbi, sim. Eu achei sensacional, velho. É um dos melhores, velho. Eu achei ele muito foda, porque, tipo... O sonho de todo mundo é ficar preso dentro de um shopping, velho. E ele combina a desgraça do universo, você preso dentro de um shopping, tá ligado? Tipo, ah, velho, eu tô preso dentro de um shopping, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu tenho todas as lojas pra poder fazer o que eu quiser. Comer, dormir, cagar, tá ligado? Pô, doideira, velho. Aí eu achei massa pra caralho. O legal é que... O legal é que saiu um livro, cara, que é... Como se sobreviver num... Cara, os caras fizeram um livro, cara. Como se sobreviver num apocalipse zumbi, cara. Daí mostrando o que você tem que fazer no apocalipse, o que você tem que armazenar, as armas que você tem que usar, as armas certas que você tem que usar. Falei, caraca, velho, os caras foram... Até nisso, os caras são engenhosos, cara. E o engraçado é que esse filme aí, cara, inspirou o jogo que saiu, que é o... Dead Rise, né? Dead Rise, né? Que começou, que é o primeiro jogo, que é exatamente dentro de um shopping, né? Ah, não sei quem... Eu não cheguei a jogar, não. Mas, pô, eu acho massa essa temática zumbi. Agora, o foda, eu comecei a acompanhar o The Walking Dead, acho que vocês já devem ter visto. Agora, cara, o The Walking Dead, a primeira temporada do The Walking Dead, velho, eu fiquei nervoso, velho. Nervoso, porra. Puta que pariu. Eu assistia... Meu irmão, a primeira temporada foi o pico do trovão, velho. Eu achei que foi a melhor coisa que fizeram de zumbi foi a primeira temporada do The Walking Dead, velho. Ah, é? Que é a loucura toda, o cara acordar no meio do nada, assim, já da cirurgia. Digo, pô, o que é que tá acontecendo? Aí, o foda é que eu parei de assistir a série porque ela realmente começou a ficar amassante, velho. Os caras começaram a enrolar, velho, a temática todinha, aí foi uma merda, velho. Eu só não assisti mais, cara, porque eu via o HQ, né? Então, eu parei de assistir. Toma no cu. Eu vi que tava saindo muito do... Do enredo. Do HQ. Sim. Akuma, brigado aí, viu? Levei a porra de um rato aqui, velho. Rapaz, eu não tô conseguindo mais dar o segundo dano, não, velho. Tem hora que já não obedece mais os comandos, né? Ué, o cara vai rezar ali, o cara rezou ali, viu, bichão? Se liga aí. O outro morreu aqui. Vitor. Oi. Já vi um jogo do Play 2 que o cara, ele tem uma mão amputada, ele tem uma serra elétrica no lugar e na outra mão um esculpeiro. Esse aí eu já vi, eu já vi só a capa, velho. Não cheguei a jogar, não. É sério que o cara tava chorando aí. É, viu, dead. É, viu, dead. É uma zoeira do caramba, por isso que eu gosto dele pra caramba, entendeu? Aqui tinha um anãozinho do lado dele. Rapaz, o cara me deu um tapa com as costas da mão, velho. Tá vivo ainda, né? Tô vivo. Beleza. Rapaz, não chegou. Vai tomar no cu, velho. Ó, ó o lango-lango. Lembra aqueles bonecos lango-lango. Não! Boneco de posta essa porra, velho. Filha da puta, velho. Tava indo bem, cara. Morreu. Morri. Eu não posso tomar um hit, cara. Isso que é foda, não posso tomar um hit, não posso. Esses bichos tão batendo muito, viado. Posso tomar um hit. Eu esperei ele dar o balançar do braço. Falei, agora eu vou dar o ataque carregado. Ele bateu, pô, ele bateu de novo, cara. E o foda é que eu bati no bicho, matei o bicho e ele me matou junto, velho. Tomar no cu, viado. Tem que tá esperto. Vou esperar ele dar a cabeçada, cara. Porque, assim, o balançar do braço é beleza, cara. Mas na hora que eu esperei ele dar o terminal, o balançar dele lá, fui pra dar o ataque carregado e já desceu com a cabeçona já, cara. Falei, fodeu. A cabeça aí dentro, né, amigo? É, já tô ouvindo que vocês vão querer equipar alguma coisa aí, né? Brincadeira, rapaz. Você acha que ele vai fazer alguma coisa assim? Você, você com a sua mente poluída, não duvido não. Já toquei o sino já, meu amigo, também. Já toquei, já. Foda nesse box que não pode deixar eles acumular, não, pô. Não, isso aí a gente sabe. A gente sabe. Não tem jeito, o problema é que eles respawnam muito rápido, cara. O problema, amigo, é que não dá pra focar, pra bater direto, porque é uma pancada e a arma vai embora. Bora os três de um, pô. Bora, então. Bora fazer isso aí. Vamos fazer essa... Rapaz, eu tava tentando fazer isso aí, mas depois não esperava aquele verbo... Como é que se chama? Telecatch? Tá na orelha. É o famoso Telecatch. Telecatch é foda, velho. Você nem percebe, vi. Eu pichuvei caramba, mas me deu uma... Só que agora eu vou esperar e dar pelo menos um segundo hit, entendeu? Dar um segundo... É, e depois do segundo ataque do Furion, a gente entra com força em ti. O foda é que ele me deu uma pancada com as coxas da mão que meu HP foi quase embora, velho. Filha da puta, ele tava aqui, ó. Tipo policial, velho, quando pergunta. Fala a verdade. Você tá com quanto mesmo? Você falou aqui de HP? Você falou que é 1.300 e lá vai pedrada? 1.45. 1.65. Caraca, por que o meu caiu pra... Isso porque o meu personagem eu não levei 230, cara. Caiu pra 1.063, cara. Não era pra ter caído tanto assim, cara. Pelo menos não... Fica meio igual a você, né? É a vida, né, amigo? A vida, infelizmente, ela... Não, não é justa, né? Não é lisa pra todo mundo, né? Rapaz, você já amarrou algum fogo nervoso já ou... Ibeceu? Como é? Amarrou algum fogo já alguma vez? Amar... Bebeu demais. Ah, bebeu demais. Ah, bebeu demais, bebeu demais, bebeu demais. Eu não tô conto... Taca aquela live lá e tá... Bicho... Não, já... Tá lacrado, claro. Você não solta a mic lá, né? Não, não. É, aquela live é massa. Nos confins de universo. Mas, bicho, já... Já tomei umas que... Já acordei em casa. Acordei no sofá de casa. Teve uma que eu bebi pra caralho. Aí eu... Aqui em casa mesmo, velho. Aí eu fui no banheiro, porra. No meio do caminho do banheiro, me perdi, velho. Ô, louco. Você se perdeu ou você não caiu de cara no chão? Não, eu me perdi em casa, viado. Aí eu tava rodando assim na sala. Aí a Maria... O que foi que eu, meu filho? O que tá acontecendo? Não, Maria. Eu me perdi. Eu quero ir no banheiro. Porra. No meu caso, cara. Não sei. Não sei na cabeça da galera aqui, dona cabeça, que pensando que com o Poca e 51 virava Cuba. Não deu certo, tá ligado, né? 51 com o Poca não dá certo. Começou numa beleza. Foi bebendo. Eu não... Pra falar a verdade, até hoje... Por isso que hoje eu nem bebo mais, né? Foi uma da maior vergonha da minha vida, que eu nem sei como eu cheguei em casa. Bebi demais. Eu só lembro ter chegado até na frente do portão de uma casa do amigo meu, dali... Dali em diante. Não lembro como eu cheguei em casa. É por aí, pô. Ficaram provocando... Ficaram me provocando. Até filmaram, falando... Tem como se liberar esse oco aí? Vai tomar no cu. Só sei que eu só xingava o cara. Pelo menos na gravação que os caras fizeram lá. Na gravação, mas se a corda tava tudo certinho, você botou a mão no bolguinha... Rapaz, eu não senti nada desconfortável atrás, não. Pode ficar frio com isso. Ah, então tá beleza, pô. Daí o engraçado, cara, que... O problema é que já tava... Já tava barbado, né? Vinte e pouquinhos anos já. Vinte e quatro, vinte e cinco. Ô, passou a mãe colocar você no banheiro pra tomar água gelada, cara. É de orgulhoso, cara. Porra, viagem, é foda. Aí, ainda não, ainda não. Por isso hoje em dia eu não tenho nem tanta tesão de bebê, velho. Isso aqui, ó. Meu, foi desconfortável, cara. Isso eu garanto. Pronto, um já foi. Pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. Tô indo nele, tô indo... Ih, vai vir um Hadouk. Vai lá. Sai dele. Vamos lá. O outro morreu. Ai! Bora nesse Hadouk aqui. Capeta, vamos embora. Vamos deixar os que tão... Pega os que tão sozinho, pô. Não dá, não dá. Vai ter que dar o golpe inicial. Pega lá, pega lá. Aquele lá, aquele lá. Aquele que nasceu agora. Rapaz! Ai! Caralho, o Ritiqui, velho! Não, moleque! Eu ia tomar. Eu ia tomar. Ah, você morreu? Morri, velho! Porra, o Terry tá perreado pra caralho. Latindo pra caralho lá fora, velho. Foi mais ou menos. Porra, mas é uma merda, velho. Eu, hoje em dia, tipo, eu não sou muito chegado a beber tanto, velho. Também, esse negócio do cara tá... O cara fazer esporte, academia e tal. Sim. Acaba inibindo também essa vontade que você tem de todo final de semana no CBB. Geralmente eu tomo uma devagarzinho, pá. Umas três cervejas. Já tô... Porra, tô bem pra caralho. Já tô estufado, tá ligado? A prova disso é que no dia seguinte... Eu vomitei no... Me colocaram no chão. Porque não tinha um colchão lá em casa. De evitar de colocar na cama. Sim. Vomitei no colchão. No dia seguinte, fui pra santa casa tomar glicose, cara. Fiquei ruim mesmo, cara. Fui tomar na veia lá. Só que ao mesmo tempo que eu tomava na veia, já tava dando onça de vômito. Falei, moça, tem como você me dar alguma coisa pra me vomitar? Eu não tinha mal que me vomitar. Ela me deu o tambor ali do lixo do hospital lá. Falei, ó. O que der pra fazer, faz aí dentro. Bem, eu só provocava, cara. Só fazia... Não saía nada, cara. Não saía mais nada. Eu acho que eu tinha que cuspir tudo que tinha que cuspir já, cara. Falei, quer só fazer uma coisa? Essa é a última vez que eu vou beber na minha vida. E foi. Nunca mais bebido, né? Porra, foda. Doideira pra caralho, meu irmão. Uma vez a gente inventou de misturar vodka com tampico, véi. O foda... O foda é que o tampico... O tampico, véi. Ele corta o gosto da vodka, meu irmão. Aham. Aí você, tipo, conversando pra caralho com a galera, trocando ideia, tomando um golezinho pra... E você esquece, véi, que tem vodka. Sim, sim. Aí do aeroporto você dá aquele gole cabuloso, porra. Meu irmão, você vê que nesse negocinho aqui, véi. A cabeça foi embora que ninguém percebeu, véi. Porra, e sobe rápido demais, cara. Oxe, ligeiro. Mesmo coisa, se eu tomar vodka, véi. O engraçado, cara... É melhor você me dar uma surra, véi. Eu começava a beber a 51. Falei, caraca, mano. Não dá dano, não, cara. Tá queimando. Só que daí, mais pra frente, pelo que o pessoal me falava, eu não queria mais faltar a garrafa. Eu tava virando a garrafa já, entendeu? Já tem ido embora mais da metade da garrafa 51. É foda. É um viagem do caralho. Já tem. 51, eu lembro num carnaval, véi. A gente tava bebendo. Aí a gente tomou umas três garrafas de 51. A gente pegou 51, comprou mel e limão, véi. Porra. Aí começou a inventar. Porra, tô com toda a porra de garganta. Pega uma dose aí. Aí começou, tô de garganta o tempo todo. Porra, garganta torcida aqui, ó. A dose, meu irmão, véi. Três garrafas brincando nessa zoeira, véi. Isso de tarde, ainda tem a noite pra curtir o carnaval. Sim. Porra. Aí, imagina a noite do pessoal tudo doido já, véi. Você usava o carnaval mais pra curtir ou você curtiu o carnaval mesmo? Não, a gente curtiu o carnaval, porra, ainda. Isso aí foi nas antigas, véi. Tinha uns 16 anos, eu acho. Tô falando hoje em dia. Hoje em dia. Rapaz, eu dou, eu dou, eu dou graças a Deus que faz dois anos seguidos que não tem mais carnaval aqui na minha cidade, cara. É um alívio, cara. Nunca gostei de carnaval, entendeu? Cara, carnaval é bom porque você descansa, né, véi? Tá ligado agora aquela coisa. Você, você dá uma viajada com a namorada e tal, ó. Se você tiver sorteio, sair com os amigos pra zoar e, porra, tocar o terror no meio de um mundo, porra, é do caralho, véi. Eu não gostei do que tá dizendo, ah, não gosto. Eu lembro que a, a, antes de eu entrar na Tigre, eu trabalhava na Riclan. Não sei se você conhece a fábrica de Frigels, bala de Frigels. Ah, conheço sim, pô. Então, aqui tem a empresa aqui também, aqui na cidade. Isso aqui, isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. E lá na, o louco. Oxi, oxi, que porra foi essa, véi? Nem eu sei, pois. Não. Caralho, já, véi? Já, pode ser, pode morrer. O que nada é essa, meu irmão? Eu não sei, eu tava do lado dele. O maluco foi o Nemez. Eu tava do lado dele. Eu tava, e... Pô, você morreu também ou você se matou? Não, eu tô vivo aqui ainda, pô. Eu sou homem. Ah, bom, porque você travou na minha frente. Você ficou andando, parecendo um walker pra frente, no caso, né? Eu já morri, já, já deixei acontecer. Então, a, a fábrica de... A, a empresa, ela para tanto no carnaval, tanto no final do ano. Rapaz, era todo final do ano, eu tava na praia, cara. Juntava a galera, vambora. Aí, tem uma praia aqui, na, na, na... Litoral Paulista, chamada Ubatuba, que os caras chamam de Ubatuba, cara. E chove mesmo, cara. Pior que chove lá. Pô, mas, mesmo assim, cara, por ser verão, a chuva que fazia lá, eu deixava até mais agradável, cara. Vinha direto pra praia, não faz chuva, cara. Foda que aqui, quando chove, meu amigo, é aquela chuva de fuder meio imundo, velho. Quando, não comer, enquanto tá chovendo, tá gostoso, mas depois que para, fuder, velho. Aí, porra, eu, o que eu não gosto do carnaval são as músicas, velho. Isso aí, eu te falo. Agora, pra tá saindo pra esses blocos muito doidos, ah, vamos pra carnaval de Salvador, vamos pra corda, vamos pra não sei o que. Eu digo, meu irmão, esse negócio de tá ali na corda, eu quero tá no povão, velho. O que deve ser da hora, até que nós comentamos anterior, até que você comenta o negócio de frevo, aí deve ser legal. No Recife, eu tenho vontade. No caso, é o Fulhão, no caso, é o Recife. Isso, o Fulhão Recife, eu tenho vontade, aqueles blocos subindo ladeira que não é muita gente, que é só a galera de boa, pá. Porra, eu tenho vontade. Agora, quando tem muita gente, aí começa a onda de assalto, violência. Porra, pra mim, não gosto, velho. Gosto de curtir o carnaval com a galera, fica em casa tomando uma, no outro dia não vai trabalhar mesmo, porra, tá do caralho, velho. Pra mim, tá perfeito. O cara, bota o som da gente mesmo, bota o metal pra rolar, ou então reúne a família, toma uma. Agora, essa empresa que eu tô trabalhando, no caso, agora é a Tigre, agora já não para muito. Essa porcaria roda o ano inteiro, cara, que é produção direto. Uhum, aí não se para. Então, pra poder esquemar alguma coisa é muito difícil, cara. E ainda por cima, ela trabalha por escala, cara, aí fodeu, velho. Então, não dá pra... Hoje, eu não consigo mais esquemar mais nada direito. Mas, antigamente, eu zoava demais, cara. Pô, eu já, velho, barbado, cara. Por sair com a galera. Pra você ter ideia, nós não andava... Os caras tinham carro, nós não gostávamos nem de andar de carro. Nós juntávamos uns seis, sete... Ia de a pé mesmo, pro shopping, que nem. Nós ia de a pé pro shopping, zoando. Porque nós correndo, quando a gente tava pulando, cara. Os caras com vinte e poucos anos nas costas, no meu caso, eu já devo ter... Eu teria essa idade naquele tempo lá. Deixa, mano, apertando... Apertando campainha, sai correndo, soltava a bomba na casa dos outros. Porra, essa brincadeira de soltar a campainha e sair correndo era... Eu fazia isso, velho. Eu andando de bicicleta, velho. Eu saía da bicicleta, tocava a campainha e passava andando, como se o pneu de bicicleta tivesse furado, tá ligado? Aham. Ninguém nunca ia desconfiar que fui eu, velho. Aí, quando o cara sai dentro de casa, quem foi? Eu digo, o rapaz correu pra ali. Eu cheguei a estourar duas caixinhas de correio da casa de uma pessoa, cara. A pessoa até tampou a casinha de correio, colocou um tijolo lá que não aguentava, mas nem reformado, cara. Colocamos duas bombas, cara. Porra, e essa cara, se eu encontrasse um rapaz fazendo isso aí, eu dava um burro na boca dele, velho. Ainda bem que ele nunca me viu. Ainda bem, é porque se fosse eu, ficava esperando, velho. Pô, teve uma vez que eu dei um casculo no pivete, pô, corre, corre, corre. Quando ele tava... Começou a tocar a campainha e saiu correndo, velho. Como se vendeu, cara. Ele tocou a campainha e saiu correndo, velho. E eu puto já. Naquele dia o cara tá de ovo virado, né? Eu digo, não, deixa ele. Aí ele pegou, tocou, eu digo, tá tranquilo. Deixei a porta entre a meio encostada. Aí quando ele veio tocar, eu já escutei os passinhos dele, velho. Ele tocando e abrindo a porta, meu irmão. E eu mais velho, um menino novo pra correr, velho. E aí, irmão, não corre, porra. Pega isso aqui, pega isso aqui. Isso. Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Pega isso aqui. Opa, tá tudo no certo. Opa, fulhão, fulhão, fulhão. Nasceu aqui, nasceu aqui nas costas, hein? Volta, volta, calo. Vamos pegar, opa, se liga aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lurar pra cá, lurar pra cá, lurar pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tô rico pelando minha vida. Tô rico pelando minha vida. Caraca. Corre, 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 Cristiano, corre, Cristiano. Isso, pega esse aqui, aquele ali, aquele ali. Que tava acelando aqui, 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 ó. A reza do capiroto, reza do capiroto. Deixa não. Maravilha, maravilha. Fulhão, folhão. Olha aí. Opa. Se liga aí, se liga aí. Carlo, corre daí. Ah, não. Carlo, o que foi que eu lhe disse, Carlo? Ele tava longe. Tem que saber qual que tá batendo. Segue a cal, velho. Qual que tá batendo aqui? Agora não dá pra saber qual que tá usando magia, qual que tá batendo. Tem dois de magia aqui. Rezou, rezou, rezou. O rapaz rezou ali. Fica só atrás de... Atrás de bagulho, atrás de bagulho. Deixa eu ir lá longe, solta magia. Vem, 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 vem. Aí, vem, vem, vem. Vem, vem, vem o seu. Aí, tá atrás de você. Puta que pariu. Vai tomar no cu, velho. Ah, morreu? Não, tô vivo. Rapaz, eu vi o seu HP aí de bora inteirinho. Você morreu não, né? Não, tô vivo ainda. Pera aí, vai, Carlo, ver o que ele vai fazer. Vai dar uma porrada aqui ou não. Rapaz, tô com medo de bater nele, cara. Se ele vai de encontro. Tô, tô amedrontado também, que tem três aqui perto de mim. Rapaz, eu não sei o que foi que aconteceu não, velho. Meu HP desceu assim, que nem... Eu vi. Foda, o chefe já morreu aqui. Porra, vamos atrás daquele lá, que eu acho que solta a magia. Eu tô aqui de boa, velho. É aqui, ó. Desgraçado, não esquivou, velho. Tsss, velho. É foda, viado. Tomar no cu, meu irmão. Porra, tá vendo bem, cara. Agora eu vou bater naquele lá e já vou bater e esquivar. O Fulhão chegou aqui, amigo. Virado na peste. Rapaz, cara, vai ter que ser muito... Pô, o jogo não te deixa vacilar, velho. Não te deixa recuar, cara. Você bateu, você... Não pode errar, cara. Errou ou fodeu, velho. É uma só. Vou dar só uma pancada forte mesmo, velho. Ah, a prova disso é que eu não gastei frasco de vida ainda, velho. Não tô gastando. Porque se eu morreu, se eu tomar um tapa, já era. É. Na moral, porra. Na moral, como é que eu aponho fora de hand, velho? Como é que eu aponho fora de hand, que eu até agora não entendi, Bloodborne? Pô, vai tomar no cu, porra. Pra que botar esquiva nessa porra, então? Uma coisa que é ridícula nesse jogo, você não pode correr e pular pra esquivar, cara. Que ele dá aquele salto. Isso é uma merda, velho. É foda, isso aí eu já passei muita raiva com isso já, já reclamei demais, não tem condição não. Eu tentei entrar nas funções do control pra ver se dá pra mapear o control pra mexer, mas não dá, cara. Não dá não, velho, infelizmente. Meus grandes companheiros, eu vou deixar o vídeo por aqui. Que ele valeu, que ele valeu abraço, os avisos com potência. Fui! Porra, esse trio aí é sem futuro. Um viado morre quando chega, outro morre sem querer e outro morre porque é azul. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. O negócio aqui realmente vai ser complicado. Fodam-se.